Mãe me perdeu pela madrugada, vou procurar minha boba de dar Mãe me perdeu pela madrugada, vou procurar minha boba de dar Traigo eu na mão, um buquê de rosado, um vidro de perfume pra mais bela bomba de dar Traigo eu na mão, um buquê de rosado, um vidro de perfume pra mais bela bomba de dar Mãe me perdeu pela madrugada, vou procurar minha boba de dar Mãe me perdeu pela madrugada, vou procurar minha boba de dar Traigo eu na mão, um buquê de rosado, um vidro de perfume pra mais bela bomba de dar Traigo eu na mão, um buquê de rosado, um vidro de perfume pra mais bela bomba de dar Vou procurar, mas não consigo, de tantas rosado, você só me deu espinho Vou procurar, mas não consigo, de tantas rosado, você só me deu espinho Vou procurar, mas não consigo, de tantas rosado, você só me deu espinho Vou procurar, mas não consigo, de tantas rosado, você só me deu espinho De tantas rosado, você só me deu espinho Vou procurar, mas não consigo, de tantas rosado, você só me deu espinho